Cara, eu não imaginei que seria tão fácil, tão simples. Pelo que o Bolivar vinha produzindo, né? O Bolivar poderia ser aí o primeiro colocado geral, caso vencesse. Caso eu acho que empatasse, né? Se eu apenas empatasse, ele seria o líder geral da Libertadores pra gente ver a força desse time, né? Então, quer dizer que o primeiro e o segundo, será que o Bolivar ainda ficou em segundo? Eu não sei, né? Mas podemos dizer aí que na Libertadores, os dois times que mais fizeram força pra pontuar, estavam no mesmo grupo, que é o Palmeiras e o Bolivar. E é o time que deu uma chacoalhada no Palmeiras lá na Bolívia, né? O comentarista falou que se o Palmeiras fosse com um time titular jogar lá, o Palmeiras vencia. Olha, eu não arriscaria dizer que o Palmeiras vencia, né? A gente poderia achar que não perderia. Mas vencer lá é muito difícil. Qualquer time que chega lá não vai achar que vai chegar lá e ganhar o jogo assim, não. Até porque aquele time do Palmeiras, pelo futebol, né? Se fosse aqui no Brasil, aquele time lá venceria os caras aqui. Então, é jogo duro, duríssimo. Quem pegar eles vai, né? Tomara que... Na verdade, é melhor pegar eles do que pegar um brasileiro, né? Mas quem pegar o Bolivar aí vai ter que se segurar lá. Tem que se segurar na Bolívia pra não tomar de muito. Porque se toma de muito lá e vem pra cá, eles fecham a casinha e aí fica complicado, né? Não desmereço esse time aí, não. Nem o Bolivar, nem o Destrongues. Parece que o Destrongues foi eliminado, só que é outro time que na altitude dá trabalho. Agora é esperar quem o Palmeiras vai pegar, né, pessoal? Deixa aí seu comentário de quem vocês querem escapar aí nessa fase de oitavas de final, né? Tomara que não venha time brasileiro. Só isso. Aí já tá bom demais, né? Tchau, tchau.